As lindas maravilhosas, hoje a macumba que eu vim ensinar, ela é tão forte que eu já tentei fazer duas vezes e não consegui, mas vamos lá. Não consegui trazer o vídeo pra vocês, né? Vamos lá, hoje nós vamos ter. Olha, essa macumba aqui é pra separar casal mesmo. Não tem jeito, eles vão separar. Hoje eu tô virada no giraia, tá certo? Vou ensinar aí coisa pro mal. É realmente uma... a gente vai mexer aí pela esquerda, tá certo? E se você tem certeza mesmo que você quer separar essa pessoa, e serve também pra botar o inimigo pra bem longe da sua vida, tá certo? Ah, o que é que você vai fazer? Já chega aqui dando seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Dê like, minha gente, dê like, porque assim o vídeo consegue... mais gente consegue vê-lo, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é pra quê? Você vai precisar de uma sardinha, mas ela tem que ser assim lá, tá? Pode ser qualquer marca, tá certo? Mas ela tem que ser assim. Você vai pegar, você não vai botar aqui o nome do seu amor, não. Não vai ser o nome do casal, vai ser o nome só da fulana que tá com ele, ou do fulano que tá com ela, tá bom? Não coloque o nome da pessoa que você ama aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, é o que eu tô dizendo. É muito forte, não coloquem, tá certo? Depois eu vou explicar o motivo. Você vai pegar um papel sem linha e sem pauta e vai escrever a pessoa aí que tá infernizando a sua vida. Só o nome de uma pessoa, tá bom? Pode ser o chefe de trabalho, que tá fazendo raiva no seu trabalho. E pode ser aí a pessoa que tá atrapalhando o seu relacionamento, a amante. Talvez ele tenha deixado aí você pra ficar com outra pessoa e você quer tirar ela da sua vida. Ela tá atazanando sua vida, porque vocês sabem que essas mulheres fazem isso, né? Atazanar, ligar, mandar mensagem, tirar foto que eles estão felizes e tal. Só pra deixar vocês tristes, tá certo? Então, você vai colocar aqui dentro o nome, tá certo? Você colocou, aí você vai puxar só a quantidade do tamanho pra você meter aí o papel, tá bom? Depois disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar isso aqui e vocês vão enterrar fora da sua casa. Não botem isso na sua casa não, pelo amor de Deus, tá certo? Não deixe isso na sua casa. Vocês podem jogar no lixo? Podem, tá bom? Mas faça e jogue logo no lixo. Tá bom? Mas a melhor forma mesmo é enterrar. Vocês querem botar no cemitério? Se vocês colocarem no cemitério, é um jeito mais rápido da macumba funcionar, tá certo? Então, vocês podem jogar no lixeiro, podem colocar no lixão, podem colocar, podem enterrar. Eu aconselho que enterre, tá bom? Num lugar bem longe, tá? Embaixo de uma árvore que tá morrendo. Nesses lugares que ninguém gosta de estar, tá bom? Podem jogar no rio, no mar. É muito bom também, porque não se desfaz, tá certo? E o que que vai causar isso? Essa pessoa, ela vai começar a sentir dores, dores no corpo, tá bom? Toda vez que ela se aproximar do seu amor, ela vai ficar doente. Essa aqui é o grande segredo, ela vai ficar doente. Toda vez, toda vez ela vai sentir dor, vai ficar na cama, tal. E, tipo, vai chegar um ponto que ela não vai querer mais estar perto dele, tá certo? Porque a partir do momento que os dois não estão juntos, a vida dela tá normal. A partir do momento que eles chegam, que ele chega perto dela ou ela chega perto dele, a energia vai tá muito forte, vai começar a aparecer ferida no corpo dela, tá bom? Então, é uma macumba muito forte. E o que vai acontecer com seu chefe ou com seu inimigo? A partir do momento que ele estiver atazanando a sua vida, ele vai tá doente. A partir do momento que ele parar, tudo, tudo que tá acontecendo com ele vai parar. É como ele também vai notar que se ele tá fazendo o inferno da sua vida, tudo que ele tá fazendo vai ter um retorno pra ele, entendeu? Sempre existe a lei do retorno. Então, ele tá fazendo isso com você. A partir do momento que ele parar, as dores vão parar, as feridas vão acabar, dores de cabeça, tá certo? Tudo, tudo. Ele vai perceber. Então, essa macumba aqui é ótima, minha gente. É muito, muito poderosa. Faça, isso daqui vai acabar mesmo, acabar com, tipo, com gente ruim que anda ao seu redor, tá certo? Vai botar pra bem longe, vai separar esse casal, porque ela ou ele vai sentir que não dá mais pra ficar junto. E se eles tentarem, ela só vai viver doente. Essa daí vai ser o grande segredo, tá bom? Essa macumba aqui nunca foi ensinada, nunca, 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 tá certo? Isso daqui a gente trabalha pela esquerda, tá bom? Então, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante. Beijo, beijo e tchau, tchau.